Oi. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é teu nome? Gracie Vink. Gracie Vink? O que você está lendo? Eu estou lendo Castador de Filhos. Ah! E você consegue ler? Consigo. Consegue se concentrar? Eu consigo. Consegue me acostumar. Mas antes eu não conseguia. Não conseguia? Você está modelando há quanto tempo? A gente faz seis anos. Seis anos? Tchau. Maravilha. Então já dá para se acostumar a ler na hora da prova e etc. Sim. Maravilha. Um beijão. Beijo. Tchau.